E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meijo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, vamos dar continuidade aqui a nossa série de vídeos aqui sobre o modo criador, sobre as novidades Eu já fiz o vídeo número 1, certo? Foi bem, até bem completo Eu queria trazer menos informações e acabei trazendo bastante coisa E eu quero dividir, na verdade, esses vídeos em etapas, em dúvidas de vocês Então qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários, certo? Que eu vou tentar estar tirando as dúvidas de vocês nos vídeos aqui, ok galera? Então para o vídeo de hoje eu vou falar sobre a ferramenta bem interessante que a Rockstar adicionou aqui Que foi bem inteligente da parte dela, que é a união automática de acessórios, certo? Por exemplo, o que você quer dizer com isso, Meijo? Vamos aqui, vamos fazer, vamos pegar o tubo aqui, certo? E vamos pegar um tubo médio aqui, assim Então vamos lá, vamos esse aqui, beleza, esse aqui tá bom Pra gente trabalhar, tá ótimo É, digamos que seria meio que... Calma, calma, aí Digamos que é bem estranho de você chegar, né? Era bem difícil de você chegar aqui e ficar posicionando Apertando L3, R3 Até achar o ponto certo aqui Até achar o ponto exato Pra poder encaixar um acessório no outro e não ficar o tubo montado, né? Por exemplo, era muito difícil a gente acertar o ponto certinho E perdia muito tempo até encontrar o ponto certo Digamos que eu fiz aqui e ficou meio ruê Vamos dizer aqui, né? Ficou meio ruê e aí quando você vai ver de perto Ah, não ficou do jeito que eu queria, ficou um pouquinho mais pra baixo Ah, não ficou... Ah, você teria que apagar Teria que tentar fazer novamente E isso era um saco, mano E a Rockstar fez uma jogada de mestre bem inteligente da parte dela Que foi usar essa opção aqui, juntar acessórios Ele vem pro padrão desligado Você vem e liga E deu essa loucura aqui, eu não sei porquê Acho que ele ficou tentando encaixar o acessório Ele ficou rodando bem rápido Mas enfim, é só você passar por perto da boca da entrada aqui E ele já faz essa ligação automática Olha isso, como faço Só tô basicamente aqui apertando o X E ele já vai grudando um tubo no outro Inclusive você pode ir mudando de cor E trocando Não só mudando de cor Mas mudando o tamanho e o formato do tubo Ou acessórios, certo? Você vai mudando aqui a angulação E vai fazendo, mano, a sua corrida Então em poucos instantes você consegue fazer Na verdade uma corrida bem maneira, cara Em poucos instantes aqui, olha O que eu tô fazendo Você vem aqui, pá Muda a cor pra não ficar chato, né? Ficar usando uma cor só Ah, não tá grudando mesmo Tô passando aqui, não tá grudando Passa bem pertinho Aí, tá vendo? Grudou Aqui, ó Tubo vermelho e amarelo agora Verde e amarelo, né? Na verdade Vamos fazer uma descidinha aqui Calma, calma Aê Então, galera Olha, em poucos instantes O que a gente já fez aqui no modo criador Olha isso, cara Olha que massa, velho Olha que massa Show de bola, hein? Então foi uma sacada bem inteligente dela aí Isso aí realmente ia precisar Diante de tantos itens Infelizmente isso não funciona com todos Né? É... Eu acho que na verdade só funciona com tubo Vamos testar aqui, né? Vamos ver aqui outro acessório É... Fica fácil de a gente saber assim É... A gente vai passando aqui nas categorias E vai vendo Lá a opção lá Se juntar acessórios está disponível Vamos lá Pistas acrobáticas Tem disponível É... Pistas elevadas Também tem a opção de juntar Tubos A gente já sabe que tem Blocos acrobáticos Tem Ótimo Porque isso aqui é... 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 É bem gigantão E é... É bem da hora de trabalhar com isso aqui Cara, ó Olha... Olha o tamanho... Caraca, mano Isso aqui é... É sensacional, velho Melhor item É esse aqui pra mim Porque é muito gigante, cara É assim... É absurdo O tamanho disso Dá pra fazer... Cara Dá pra fazer uma outra cidade, mano Com isso aqui, velho Sem brincadeira Tipo Dá pra fazer uma outra cidade, cara Dá pra fazer um mapa inteiro Só com isso aqui É... É... É assim... É fantástico Falta até palavra de... Descrever isso aqui Mas vamos lá É... Aí Blocos acrobáticos tem Esse aqui já não tem Rampas acrobáticas Ó lá, não tem Não tem a opção Peças acrobáticas Também não tem a opção É... Placas de acrobacia Não Esse aqui é o nitro, né Então ele também não tem Bom Então é isso Esses aqui não tem E os acessórios comuns Também não tem Inclusive O que é legal de se falar, né Que eu não falei Em nenhum Nem no primeiro Nem no segundo vídeo É que eles deixaram É... Os itens do... Do antigo criador Também aqui disponível Ou seja, a gente pode usar As velhas rampas Os containers A gente pode usar tudo, cara Que tava ao nosso... É... Ao nosso... À nossa disposição Antigamente A gente pode misturar Inclusive Cara, isso aqui Pra fazer fase de... De tiro De fazer alguma coisa Assim... Enfim... Vai ser... Vai ser sensacional Sensacional, né Olha isso, cara Que viagem Muito viajado, cara Isso aqui é muito grande, mano Olha isso, cara Isso aqui é muito grande Então, galera Esse vídeo eu vou deixar Pra finalizar ele por aqui, certo A gente já falou hoje Sobre Esses assuntos aí Tem muito mais assunto Pra falar Tem muito mais coisas E como eu já disse Eu vou dividir por vídeo Porque senão vai ficar difícil Falar disso tudo Em um vídeo só Vai ficar chato, inclusive Tem bastante coisa É... No próximo vídeo Eu vou falar É... Sobre os acessórios Que a gente pode colocar também É... Nos outros modos Certo? Na verdade Eu só sei de um modo Que pode colocar Que são as corridas É... Terrestres E a gente vai fazer o teste Pra ver se dá pra colocar Os novos acessórios De mata-mata Se dá pra fazer Se dá pra colocar na... É... Última equipe sobrevivente A gente vai fazer esses testes aí E vai ver como é que funciona Vai ver qual é... Como é... É... O esquema Certo, galera? Então é isso aí Já sabem Se é inscrito aqui no canal Se não é inscrito aqui no canal Na verdade Se inscreve aí E... Se você não... Não deixou o seu like ainda, cara Deixa o like aí, véi Deixa o like, cara O like... O like que me informa Se vocês estão sendo Agradados Desse tipo de conteúdo Se vocês gostaram Dessa pegada aqui do canal Em... Falando sobre o modo criador Falando sobre essas coisas É... Relacionadas à criação Certo? Eu sei que vocês gostam Então... Deixa o like aí, galera É isso aí, pessoal Grande abraço Se vocês Já falei demais Cara, eu tô falando demais, mano Olha, olha isso, mano Olha quantas coisas A gente já fez aqui Só brincando, hein Nos tutoriais aqui Simples Quanta coisa a gente já fez, hein É isso aí, galera Valeu Falou E... Fui!